Então, agora você vai pegar aí sua atividade na página 62 e 63, onde a gente vai estar fazendo aí a explicação dela. Vamos ver aqui se ela viu o livro do aluno, pegar aí o livro do aluno bonitinho para a gente fazer a nossa explicação da atividade. 62 e 63, onde nós temos aí bígrafos. Vamos lá, vem chegando, vem chegando, passou direto. Divisão silábica dos bígrafos. Vamos lá, todo mundo pega bonitinho aí seu livro e vamos fazer a explicação. Ó, você vai reler um trecho aí do conto para dar no pé, certo? Então, você vai ler esse trechinho aqui. Deixa eu dar mais um destaque aqui, gente, do celular. Então, você, acompanhando aí pelo seu livro, na página 62, você vai ler esse trecho aqui e vai responder letra A, B, C e D. Letra A, você irá copiar as palavras que tem aqui nesse trecho, só as palavras que tem nesse trecho aqui, que apresentam bígrafos. Não é do texto todo, não, viu, gente? É só desse trecho, desse trecho que está apresentando aqui. Depois, você vai fazer a divisão silábica das palavras, das palavras que vocês copiaram aqui na letra A, que tem bígrafo. Você irá fazer a separação silábica. Em seguida, quais bígrafos se separaram quando você dividiu as palavras? Você vai colocar aqui as que os dígrafos se separaram e na letra D, as que não se separaram. Entendido? Vai no texto, procura as palavras que tem dígrafo. Em seguida, você vai fazer a separação silábica. Depois, você vai ver quais foram as palavras. Deixa para copiar depois. Preste a primeira atenção. Isso, área e companhias limitadas. Na letra C, você vai dizer quais foram as que se separaram e na letra D, quais as que não se separaram. Nesse número 2, você vai dividir as palavras em sílabas. Ou seja, você irá fazer a separação silábica e vai dizer quais são os dígrafos que se separam e quais as palavras que não se separam os dígrafos. Terceiro, você vai observar as respostas na atividade 1 e 2 e escrever uma regra para a divisão silábica dos dígrafos. Vai dizer aí, dígrafo, qual é o dígrafo que é separável e qual é o dígrafo que não é separável. Na página 63, tem outro trechinho lá para você estar lendo do conto, de outro conto. Vocês têm aqui, ó. Leia o início do conto, porque o sol e a lua foram morar no céu. Então, você vai ler esse conto aqui. Preste atenção que nós temos quatro palavras destacadas. E lendo o início do texto, porque você imagina que seu título seja Por que o sol e a lua foram morar no céu? Na letra B, no texto, algumas linhas terminaram com isso, hein? Olha só. Vendo? Por que será que acontece isso? Eu sempre digo a vocês aqui, quando a gente está escrevendo no quadro, quando não cabe, a gente faz o quê? O que é que a gente usa? E se as palavras destacadas do contexto estivessem no final da linha, quais as possibilidades de divisão de cada uma delas? Como é que a gente poderia estar dividindo elas aí? E no quinto, você vai copiar a palavra intrusa de cada grupo. Então, nós temos dois grupos aqui. O grupo Charmosa, Exato, Pinta, Silvio e Júlio. Uma dessas palavras aqui é intrusa, certo? E qual é a intrusa? Pequenas, Seguinte, Vizinhança e Derrubar. Você vai procurar aí qual é a intrusa, qual é a que não faz parte do acordo aí, das regras que as outras estão. E você vai colocar a com ou sem H. Hortaliça, ervas, úmido e harmonia. Super, hiper, ultra, mega, fácil, rápida essa atividade. Certinho, galera? Tchau, 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 tchau.